Amém. Porque havia muita compenda, muita briga dentro da minha casa, foi acabando tudo isso. Os meus filhos não vinham à igreja comigo antes, eu vim à igreja sozinha. Hoje toda a minha caminha está nas mãos do Senhor, estão todos dentro da obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então assim, eu estou contando o testemunho para que vocês creiam que a fé de vocês, do Senhor, Ele pode fazer aquilo que você está pedindo aí agora. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro pela sua fé e segundo pelos seus discos e ofertas, que nós devemos dar a casa do Senhor. Faça prova com Deus, mas não pegue no colégio dele não. Não venha perguntar para ele por que ele não está fazendo. Ele vai te agir da maneira que ele acha que deve agir com você. Glória a Deus. Ele vai te dar algo de errado primeiro, para depois ele começar a te abençoar. Só um pouquinho mais de ter o nome, vamos lá? Deuteronômio capítulo 12. Não, 28 primeiro, depois nós vamos lá. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Eu gostaria que todos abrissem, porque é uma palavra muito bonita. São bênçãos que o Senhor nos oferece. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Traz em cima e não debaixo, se obedeceram os mandamentos do Senhor, meu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Esse hoje é hoje, irmãos. É hoje, não é de 2015. É agora. E tudo isso aqui, ó. Essa palavra aqui, deuteronômio 28, eu li ela durante os dias. Eu li ela e orei sobre ela durante meses. Até que o Senhor veio a minha vida. E o Senhor instituiu toda a minha vida. Glória a Deus. Deuteronômio 14 agora. Ó, só para a gente terminar aqui. 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher do campo. Então, como antigamente era, cada ano, o Senhor nos dê de que a cada vez que você receber algo nas suas mãos, creio que foi o Senhor que colocou nas suas mãos, seja louco, seja muito, dê o Senhor a parte que pertence a Ele. Amém? Glória a Deus. O meu tempo acabou, irmãos. Eu quero falar aos irmãos agora que o Espírito Santo me tocou e eu achei que eu ia dar conta de falar tudo o que eu precisava e o Espírito Santo falou que eu não ia dar conta. Eu quero convidar os irmãos que venham sexta-feira. Eu quero terminar essa pregação com vocês, esse estudo com vocês na sexta-feira. Vocês podem vir? Quem pode vir? Levanta a mão. Amém? E eu gostaria de estar falando com vocês algo sobre o devorador, o portador, o migrador, né, pastor? Há alguns anos atrás nós fizemos esse estudo aqui na igreja, foi muito bom. Pessoas não conseguiam enxergar por que o dízimo. E isso quando nós sabemos quem é o devorador, quem é o portador, quem é o migrador na nossa vida, nós começamos rapidinho. E é a única forma de Deus nos abençoar, é dando o dízimo, porque quando você dá o dízimo, não precisa nem de Deus mandar o devorador embora, que ele vai para o mundo à prova. Porque você é desimoso de coração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar com fé. Glória a Deus. Glória a Deus. E crer as promessas que estão escritas. E a promessa que está escrita é que Deus vai abrir as janelas no céu. O bom tesouro dele está no céu. A chuva vai crescer. Você vai ter força para fazer. Aquilo que você precisa para trabalhar, ganha o seu ponto em cada dia. Aleluia. Feche os seus olhos e coloca a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido. Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Te agradeço por cada alma que aqui está, Pai. Venho te pedir, Pai amado, no nome de Jesus, uma bênção especial. Uma bênção bem abençoada para cada um que veio nesta noite, Pai. Deus, eu tenho certeza que eles não vão sair de mãos vazias. Eles não vão sair daqui com o coração vazio, nem com a mente vazia, Senhor. Porque eles não ouviram a Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, ela liberta. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela funciona dentro de nós. Ela funciona fora de nós. Ela funciona na nossa casa. Ela funciona na nossa família. E nós vamos tomar a posta da Tua Palavra nesta noite, Senhor. Para nós e a nossa família. E para a nossa prosperidade, Senhor. Deus, Deus maravilhoso, maravilhoso. E eu te peço, Pai, mais uma vez, que o Senhor venha encher a mão de cada um. Igreja, coloque a Sua mão aberta. As duas, se possível. Porque o Senhor vai abastecer a Sua casa. O Senhor vai abastecer o Seu coração de alegria. O Senhor vai abastecer a Sua família de alegria também. Vai abastecer os Seus armários de alimentos. Toma posse, Igreja, um tom de amor. Senhor, que nesse momento o Senhor venha encher estas mãos que estão abertas, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor venha trazer uma chuva de bênçãos. Que o Senhor venha dar saúde. Que o Senhor venha dar empregos. Que o Senhor venha abrir portas melhores, Pai amado. O Senhor é o Deus maravilhoso. Ó Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. Eu creio que a Tua presença está aqui. E eu sei que o Senhor já está trabalhando. Por isso, eu te agradeço com todo o meu ser. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém. Então, venha sexta-feira. Nós vamos continuar a partir daqui. E nós vamos descobrir. Às vezes descobrimos até porque não estamos sendo abençoados. Amém? Eu espero com vocês na sexta. No nome de Jesus. E agradeço a minha oportunidade. Faço a palavra para o Edmina. Glória a Deus. Fala com Deus, amém. São as irmãs. Os alzabios. Segunda-feira é o culto milagre do monte de Jesus. Venha você buscar a sua família, o seu milagre. Aquele milagre que tanto você precisa. Há tantos anos, o Senhor fala com o Senhor. Ô Senhor, o meu milagre não chegou. Creio que o seu milagre vai chegar, amém? Quarta-feira, até hoje, é o culto da família. Família, hoje, né? Você vem entregar a sua família nas mãos do Senhor. Até a família que você fala assim, nossa, meu Deus. Essa família minha, só o misericórdia, só o Senhor. Você vem buscar pela sua família e receber a sua bênção. Amém? Sexta-feira é o culto do milagre do consagrado. Amém? Você vem também trazer a sua família. Ou vem buscar pela sua família. Leve o milagre do consagrado também. Que ele vem também cura, ele liberta. Amém? Muitas pessoas já devem ter a sua vida na frente. Do vinho consagrado, amém? E também é o culto da libertação. E domingo de manhã, nós não temos a escola bíblica. A partir das nove horas. Até as pessoas que não vieram ainda. Vem ter a oportunidade de estar vindo. Estar sendo uma bênção, amém? A cada dia, nós vamos estar alimentados da palavra do Senhor. Amém? E domingo e à noite, eu conto as ecloras com a pastora atual, te oculto da família. Venha também receber o milagre da libertação para a sua família. É assim que mesmo a palavra que estamos aqui na casa do Senhor, a nossa família também possa estar. Amém? Agora vamos orar pelos dízimos da oferta. Também vai ter o café com Deus, né? Depois da escola bíblica, às dez horas. Venha também, traça um bolo, pode trazer um suco. O que você quiser trazer, pode trazer. Vai estar abençoando. O que você quiser trazer, pode trazer. O que você quiser trazer, pode trazer. Sai da nossa casa e não volte nunca mais. O Senhor nos leva em paz para o nosso lar. Em nome de Jesus, amém? O Brasil é do Senhor e do Senhor. O Brasil é do Senhor e do Senhor. Todas as nações da terra, todos os países, a sua família, Deus, 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 Deus Seja com a minha família Seja com os meus amigos e vizinhos Seja com aqueles que me percebem Seja com todo o povo de Deus Não só hoje Mas para todo o sempre A paz no Senhor A paz no Senhor Aguardamos os irmãos aqui Para tomar o vinho consagrado Certa-feira Em nome de Jesus E se Deus tiver uma igreja Ele vai falar E nós vamos levar para casa Amém? A salva do Senhor A salva do Senhor A salva do Senhor Amém A salva do Senhor Obrigada Obrigado. Obrigado.